Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo, mais um vídeo sensacional para o canal Já falei um pouquinho da ponte JK, agora vou falar um pouquinho desse lag aqui para vocês, beleza? E para começar já vou seguir essa lancha aqui, olha que maravilha Não vou me aproximar mais não, porque não é todo mundo que gosta, né? E a gente filma, então vou mandar um pouco a distância aqui para não aparecer ninguém na filmagem Mas sensacional, olha Pessoal, é o seguinte, esse lago aqui como já falei, né? Se chama Lago Paranoá É um lago artificial localizado em Brasília, capital do Brasil É isso aí, foi idealizado em 1894 Pela missão Cruz E concretizada aí com a construção da cidade, né? Durante o governo aí do presidente Juscelino Kubitschek Maravilha demais Aí, ó Nós estamos aqui Seguindo as lanchas Um barquinho aí É imenso demais, viu? É imenso demais esse lago aqui Muito grande mesmo Esse lago é formado aí pelas águas do... Pelas águas represadas do rio Paranoá, né? Por isso que ele tem esse nome aí É... tem 48 quilômetros quadrados de área É muito grande A profundidade máxima aí é 38 metros Até fundo, né? De cerca de 80 quilômetros de perímetro E tem umas prainhas Tem umas praias aí artificial Muito bom mesmo Muito bom E as prainhas tem o... Tem o nome... Os nomes das prainhas aí Depois vocês pesquisam Tem um aí que chama Prainha mesmo E tem um piscinão, né? O piscinão do Lago Norte Olha aí que maravilha Esse lago aqui, pessoal Foi criado com o objetivo de aumentar, né? A umidade em suas proximidades aí Ficar mais fresco Ao redor aí, ó Como vocês... Ao redor do lago, né? Tem... Tem vários pares Restaurantes Muita coisa mesmo Muita coisa mesmo aí E outra curiosidade aí, ó É... As regiões aí do Lago Sul E Lago Norte Deriva seus nomes aí, ó É... do Lago Cada um aí Preocupo aí Uma das duas penínsulas, né? Muito bom mesmo Eu vou parar de falar Vou deixar só vocês acompanhar aí Essa maravilha aí Esse maravilhoso lugar aí, beleza? Tá aí a ponte aí Já falei dela Então vocês acompanhem aí Até o final Beleza, pessoal? É um jet ski aí Fazendo nem parar Mas é um jet ski aí Fazendo uma... Uma gracinha aí Que maravilha Então é isso aí Acompanhem aí Um abração a todos Até os próximos vídeos Até mais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música